Nesta aula vamos discutir os padrões tomográficos na COVID-19. Por que usar padrões tomográficos na COVID-19? Primeiro que ele aumenta a acurácia da tomografia. Então, independente do nível de experiência do leitor que está analisando a tomografia, você mantém a alta sensibilidade do método para o diagnóstico da COVID-19. Segundo que padroniza a terminologia empregada. Como a classificação define quais são os sinais presentes em cada subtipo da classificação, você tem uma padronização dos achados que vão ser citados no laudo radiológico, por exemplo. Terceiro que permite comparações em protocolos de pesquisa. A grande maioria dos trabalhos se baseia em estudos de prontuário, em que o diagnóstico de COVID foi feito pela impressão dos médicos radiologistas que atenderam os pacientes na época em que eles fizeram os exames. Então, você pode ter leituras as mais diversas possíveis, experiências de leitor as mais diversas possíveis também. Agora, quando você emprega uma classificação, você obriga que todo mundo siga os critérios que são descritos na classificação. Então, isso permite comparações entre estudos, permite comparações entre leitores diferentes no mesmo estudo. Quarto, que possibilita a definição de condutas a curto prazo. Isto é, se você tem um exame com uma acurácia elevada no pronto atendimento, você é capaz de fornecer informações ao médico assistente que vão definir em curto prazo qual é o destino daquele paciente. Se é um doente que tem uma sintomatologia clínica pobre e uma tomografia normal, por exemplo, dependendo do tempo de evolução da doença, é um doente que pode ter alta para casa e fazer um acompanhamento à distância. Já se é um paciente que tem uma tomografia com achados muito típicos para a COVID-19 e comorbidades, sintomas graves na apresentação, já é um paciente que de imediato vai encaminhar para isolamento, ou então para internação. A primeira grande classificação que foi utilizada na COVID-19 foi a classificação da Radiological Society of North America, a sociedade americana, que dividiu os padrões em quatro tipos. Típico, indeterminado, atípico e negativo. O padrão típico é aquele em que você encontra vidro fosco bilateral, predominantemente periférico, no início mais em lobos inferiores, uma certa continuidade com a superfície pleural, associação com múltiplas consolidações, múltiplas áreas de pavimentação e mosaico, que é a combinação de vidro fosco com o espessamento septal. Então, tudo isso é o padrão típico da RSNA. O padrão indeterminado é aquele que você tem achados encontráveis nesse padrão típico, mas que sobrepõe a padrões outros encontrados em viroses diferentes da COVID-19. Então, doente que tem um vidro fosco, por exemplo, que predomina somente no lobo, ele não é aquele vidro fosco bilateral e periférico. Vidro fosco ou perilar, por exemplo, é um vidro fosco atípico, né? Apenas algumas áreas muito focais e discretas de vidro fosco, também um padrão indeterminado. Então, você não tem como fechar uma suspeição forte de COVID-19 nesses casos. Atípico quando você encontra sinais que não têm nada a ver com COVID-19, por exemplo, cavidades, derrame pleural e padrão de árvore em brotamento. Negativo quando não há sinais de pneumonia na tomografia de tórax. No início de 2020, pesquisadores holandeses desenvolveram outro tipo de classificação para o diagnóstico da COVID-19, que eles denominaram como sendo COHADS. O COHADS tem cinco níveis de análise das T6. O nível 1 é uma suspeição muito baixa, é um exame normal ou um exame com tumor, por exemplo, mas são condições que não têm nada a ver com COVID ou com pneumonia. Nível 2 são lesões de baixa suspeição, por exemplo, esse nível 2 corresponderia a grosso modo ao padrão atípico da SMA. Então, doente que tem derrame pleural, paciente que tem sinais de bronquiolite, paciente que tem cavidade, são o nível 2 do COHADS. Nível 3 é um nível indeterminado, quando você tem lesões presentes na COVID, mas que se sobrepõe a outros padrões encontrados em viroses que não a COVID. Ele seria, a grosso modo, também o padrão indeterminado da classificação da RSMA. O nível 4 é um nível de alta suspeição, em que você tem lesões presentes na COVID-19, mas que não tem exatamente aquele padrão de lesões periféricas, múltiplas, associadas a consolidações, pavimentação em mosaico e continuidade com a pleura, a superfície pleural. Então, aquele doente que tem, por exemplo, múltiplas consolidações, mas não tem vidro fosco ou pavimentação em mosaico. Essa é uma lesão frequente na COVID, claro, consolidação, principalmente nas fases mais avançadas da doença, mas quando vista de forma isolada, mesmo com uma destruição que aparece na COVID-19, ele é colocado como nível 4. E nível 5 são aquelas lesões de muito alta suspeição. Aí o aspecto clássico, o aspecto típico da RSNA, por exemplo, com vidro fosco periférico, múltiplo, adjacente à pleura, associado, dependendo da fase, à pavimentação em mosaico, associado também a consolidações. Só que é aquele padrão que você não tem muita dúvida que seja a COVID-19. Esse é o nível 5 Corrads. Esse pesquisador, Pan, pesquisador chinês, ele criou uma classificação, não é uma classificação, mas ele descreveu as fases evolutivas da COVID-19 por meio da tomografia computadorizada. Então nós vemos aqui, nessa foto do artigo de Pan, o início da doença, ele se compõe basicamente de opacidade em vidro fosco. Isso acontece mais ou menos nos 4 dias iniciais da COVID-19. Entre 5 a 8 dias, você tem a combinação do vidro fosco com outras lesões típicas de COVID. pavimentação em mosaico e consolidações, por exemplo. Então aqui você tem um misto desses 3 tipos de lesão. Entre 9 a 13 dias, o paciente entra naquela chamada fase de pico em que você tem o predomínio das consolidações no parênquima. Então você tem a formação daquelas áreas de pneumonia em organização, cuja representação tomográfica mais comum é a das consolidações, e isso acontece na chamada fase de pico. E após os 14 dias de evolução, o doente entra em uma fase de absorção, em que aquela reação inflamatória toda, ela vai cedendo, um paciente que tem uma evolução boa, claro, e você fica apenas com aquele vidro fosco, tênue, que é até diferente do vidro fosco da fase inicial de PAM, dos 4 dias iniciais. É um vidro fosco mais tênue, ele é mais difuso, não tem aquele padrão periférico marcado, como se encontra no início da doença, e tem uma densidade que é um pouco menor do que aquela encontrada também no início da doença. Vamos analisar diversos casos, então, baseados na divisão da classificação da RSNA. Começando pelos padrões típicos. Paciente masculino, 66 anos, 4 dias de evolução com febre, dor abdominal e prostração. Observem que ele apresenta aquele padrão típico da COVID-19, com aquele vidro fosco, periférico, adjacente às superfícies pleurais. Aqui ele está bem difuso, pegando tanto lobos superiores como lobos inferiores. Mas, em geral, a doença começa de forma mais intensa nos lobos inferiores e vai progredindo. Outro achado que se encontra frequentemente nesses pacientes com COVID, principalmente nessa fase aguda inicial, é essas ectasias vasculares, está vendo? Você nota de permeio aqui as áreas de inflamação, por exemplo, que eu tenho vasos ectasiados. Isso é secundário àqueles fenômenos da microcirculação na COVID-19, que você tem trombose e endotelites. Então, isso na tomografia em janela de parênquima, na fase aguda, vai aparecer como essas ectasias vasculares, na maioria das vezes associadas às áreas de opacidade em vidro fosco. Um outro paciente de 49 anos, masculino, sete dias de evolução. Esse é um aspecto um pouco diferente, mas também encontrável na COVID-19. Você tem o vidro fosco associado a uma pequena área mais densa no centro, o chamado sinal do halo. Então, muitas vezes você tem em pacientes, por exemplo, na faixa etária pediátrica, isso é mais comum, eu até defini isso como sinal típico em pediatria, o aparecimento desse vidro fosco com o padrão típico da COVID, mas associado ao sinal do halo, com essa porção mais central, mais densa aqui. Isso é mais comum na fase bem inicial da COVID. Feminino, 59 anos, apresentando aquele padrão periférico de vidro fosco, mas com uma configuração mais arredondada. Isso aqui também sugere bastante diagnóstico de COVID-19. Aqui é uma lesão de uma fase mais posterior, como nós vimos. Não é aquela fase inicial de pan, já é uma fase mais intermediária, em que aquelas opacidades em vidro fosco começam a adensar e provocar espessamentos septais. Então, a combinação do espessamento septal com vidro fosco pré-existente forma o que nós chamamos de aspecto de pavimentação em mosaico, como visto aqui. A tradução disso é que você tem o espessamento do interstício por células inflamatórias, isto é, na parede dos alvéolos, e isso causa esse espessamento septal que é visto juntamente com o vidro fosco. O vidro fosco também pode ser por espessamento da parede alvéolar e também por formação de conteúdo líquido, por secreção, no interior do alvéolo. Isso também pode dar uma opacidade de vidro fosco. Essas aqui eu chamei de lesões de transição. São lesões também que aparecem naquela transição do vidro fosco para pavimentação em mosaico, consolidação. Então, você tem essas áreas de densidade mais elevada por vidro fosco, o espessamento de septo, e a conformação de umas bandas de permeio a essas alterações. Isso aqui, às vezes, evolui não para a pneumonia em organização, mas para aquelas bandas de fibroatelectasia que a gente vê muito na fase pós-COVID. Então, essas lesões de transição, elas também são comuns na COVID-19, e elas têm uma distribuição semelhante àquele vidro fosco inicial, isto é, periférico e adjacente à superfície pleural. Olha aqui, no paciente de 60 anos, masculino, esse aspecto dessas lesões de transição, nota que tem uma certa distorção da arquitetura do pulmão, muito espessamento septal, e o vidro fosco de permeio, que é o típico da pavimentação em mosaico. Mas a impressão que dá é que está querendo formar uma banda fibroatelectásica de permeio a essa lesão, já que eu tenho muita distorção do parênquima nessa região. Isso também é um aspecto típico de COVID. A radiografia de tórax daquele paciente anterior, que a gente acabou de ver, ela tem um padrão inespecífico, notem que você tem uma indefinição do interstício, da trama broncovascular, dos lobos inferiores, consequentes àquelas lesões de transição que nós vimos na tomografia. A radiografia de tórax tem uma sensibilidade razoável para a detecção das lesões em COVID, mas ela é totalmente inespecífica. Mais inespecífica é a tomografia, porque aqui eu não sei dizer se é apenas opacidade de vidro fosco, se tem um componente de interstício associado ao vidro fosco. Eu apenas vejo a indefinição da trama broncovascular e, se for o caso, sugira a tomografia. Esse é um paciente com uma evolução rápida da doença, ele está na fase de pico, apresentando com 10 dias de evolução, olha, diversas áreas de consolidação bilaterais com poucos de pavimentação em mosaico também. Ele já está fazendo aquele aspecto de pneumonia em organização. Nota como essas consolidações, olha, elas têm, em certas regiões, aquele aspecto típico de consolidações peribroncovasculares que a gente encontra em lesões semelhantes à pneumonia em organização, que é um fenômeno que acontece na COVID. Esse é um doente também com 10 dias de evolução, ele não tem tanta consolidação, mas tem a predominância de pavimentação em mosaico difuso, está vendo? Nesse spot com maior definição, a gente nota, olha, aquela pavimentação em mosaico já bastante extensa, o espessamento dos septos associado ao vidro fosco. E esse doente, com 21 dias de evolução, ele faz aquele aspecto típico dessa fase, esse é um padrão típico da RCNA, dá aquelas pneumonia em organização, aspecto, a distribuição peribroncovascular, até com um certo grau de distorção da arquitetura do pulmão, formando essas consolidações irregulares aqui. nota, é um aspecto anterior que o doente tinha, com 10 dias, e depois com 21 dias de evolução. Aqui um paciente masculino de 64 anos, observem como é que a lesão evolui ao longo do tempo. Em abril de 2020, ele tinha aquele aspecto típico, de opacidade de vidro fosco, que ela faz inicial de PAM, os quatro dias iniciais, depois em maio, início de maio, esse paciente apresentava aquelas consolidações, olha, da fase que antecede a fase de absorção, ainda muita consolidação com um pouco de vidro fosco, e no dia 18 de maio de 2020, aquela consolidação reduz bastante, ficam essas lesões aqui com aspecto mais residual, e um vidro fosco ainda de permeio. Estão mostrando como é que a COVID-19 evolui ao longo do tempo, formando vidro fosco, uma fase mais adiantada a consolidação, e depois absorvendo essas alterações inflamatórias do parênquia. Aquela outra alteração que é muito típica da COVID, os estudos mostraram que ela estava mais presente na COVID do que em outras viroses, aqui na fase aguda, o paciente apresentava opacidade em vidro fosco periférica, as típicas de COVID, e de permeio, olha o calibre desse vaso aqui chegando na área de opacidade de vidro fosco. 21 dias depois, ele repetiu a tomografia, a gente nota que o vidro fosco reabsorveu bastante, tem algumas consolidações meio lodulares, de permeio ainda, mas o aspecto de melhora é evidente, e olha o calibre do vaso, que se encontrava ectaseado naquela fase aguda, ele reduz. Então, essas alterações vasculares, com a melhora do quadro inflamatório sistêmico e pulmonar, elas também acompanham essa regressão em termos de redução do calibre da luz do vaso. Passamos agora os padrões indeterminados da RSNA. Aqui, por exemplo, a gente vê na radiografia de tórax, uma certa assimetria no terço superior do hemitórax do pulmão direito, e na tomografia computadorizada, a única lesão que se aparecia presente com incorrespondência era um nódulo com o sinal do halo. Então, discreto halo periférico e uma área densa aqui no interior. Não tinha mais lesão nenhuma. Isso é um paciente que tinha um dia de evolução. Isso ela estava bem no início da evolução da COVID-19. Feminina, 29 anos, puerpério, não tinha sintomas respiratórios, mas tinha febre. E o PCR foi positivo. Se você tomografar essa doente, por exemplo, com 10 dias de evolução, certamente vão aparecer outras lesões aí que não são presentes nesse iniciozinho da doença. Feminina, 45 anos, dor torácica, tipneia e afebril. Ela tem um aspecto também atípico, não, indeterminado. Eu tenho lesões que aparecem na COVID-19, é aquele nódulo com sinal do halo, discretas consolidações. Elas são periféricas, mas são muito esparsas. Tem uma aqui no lobo inferior direito, outra no mesmo lobo, mas só aqui com sinal do halo. A outra aparecendo aqui com o nódulo mais denso lá no outro lobo inferior. então é um padrão que não dá para cravar logo de cara que isso aqui seja por COVID, porque pode aparecer também em outras condições infecciosas. Aqui também a mesma coisa, o doente tinha poucos achados de COVID-19, ele tinha um vidro fosco muito tênue, nodular, em algumas áreas periféricas, de ambos os pulmões, e uma consolidação meio peribroncovascular aqui na região do lobo inferior direito. Então é outro aspecto que você tem lesões que aparecem na COVID, mas que não tem uma distribuição típica da COVID e podem ser, podem estar presentes também em outras condições infecciosas. Era uma paciente menina, 51 anos, com 5 dias de evolução. Esse vidro fosco difuso, sem outros sinais evidentes de COVID, ele também é um padrão indeterminado. Só que, por exemplo, se você ver permeados de cistos, no paciente HIV positivo, o diagnóstico é pneumocis carine. Então esse vidro fosco difuso, isto é, não é aquele vidro fosco periférico, que a gente encontra na fase inicial, e esse doente tinha 3 dias de evolução, e isso constitui um padrão indeterminado. Um outro padrão indeterminado, outro vidro fosco difuso. Observe como é que o pulmão, ele tem uma densidade aumentada de forma uniforme, não tem borramento de contorno de vasos e brônquios, então tem critérios para vidro fosco, e ele pega praticamente todo o pulmão. Paciente masculino, 71 anos, tosse, espinêa do torácico, e estava fazendo terapia com dor, estava desaturando. Isso aqui teve diagnóstico positivo para a COVID-19, mas era um padrão indeterminado. Olha a radiografia de tórax, a gente viu uma radiografia anterior, daquele padrão de lesões de transição, olha como é que esse vidro fosco difuso, ele também provoca a indefinição da trama broncovascular, e a gente não tem como cravar qual é o tipo de compartimento que se encontra comprometido somente pela radiografia, aí é preciso o auxílio da TC para poder fazer esse diagnóstico. outro aspecto indeterminado é quando você tem vidro fosco, aqui com o aspecto mais central, ele não é tão periférico, e predominando em apenas um lobo, somente no lobo superior esquerdo. Então, esse é um padrão de lesões que aparecem na COVID-19, mas que tem uma destruição que não é muito típica e que pode corresponder também a outras viroses de natureza diversa. Mesma coisa aqui, vidro fosco unilobar, paciente masculino, 37 anos, portador de doença renal crônica, se apresentava com febre, tosse, dispneia de início recente. Então, a gente nota que no lobo superior direito, a gente tem diversas áreas em vidro fosco, um aspecto mais central e sem acometer o restante do parêntico do pulmão. Esse é um padrão ineterminado pela RSNA. Olha, a doença é uma evolução muito inicial, quatro dias de evolução, ele está naquela primeira fase de pan em que você teria somente vidro fosco, mas aqui a gente nota essas consolidações peribroncovasculares em diversas regiões e um vidro fosco muito ocasional de permeio a essas consolidações. Então, aqui não dá para cravar um aspecto típico de COVID. Tem lesões que aparecem na COVID, com certeza, lesões que ocorrem até em paralelo consolidações e vidro fosco. Mas a distribuição é muito diferente daquela que a gente normalmente vê e a fase em que elas estão aparecendo, olha, é uma fase muito precoce. Então, a gente sugere, mais ressalva que pode aparecer em outras condições também. O exame de controle desse paciente, olha, como é que ele evolui de forma bem pouco convencional. Ele tinha aquelas consolidações e faz esse vidro fosco aqui, olha, meio difuso de absorção. Esse é um padrão que você encontra, por exemplo, naqueles quadros pós-COVID, na chamada COVID pós-aguda, na fase de absorção. E isso acontecendo duas semanas depois, exatamente como preconiza aquelas fases de PAN, em que duas semanas depois você tem esse vidro fosco de absorção. Um vidro fosco muito tênue, um padrão muito diferente daquele da fase inicial de PAN. Esse doente também tinha uma apresentação pouco comum. Observe que com dois dias de evolução ele faz uma consolidação do lobo inferior esquerdo. E só isso. O restante do parêntico do pulmão é normal. Então não tem como eu olhar isso aqui e cravar que isso aqui é COVID. Pelo contrário. Eu diria até que seria uma pneumonia por exemplo bacteriana. Mas pode estar presente esse achado de COVID? Pode. Dependendo da fase ele pode ter consolidação com esse aspecto aqui. E olha, 15 dias depois como é que o doente evolui. Aquela consolidação some e fica somente esse vidro fosco aqui mal definido de permeio. Como se fosse um vidro fosco de fase de absorção. Então o doente com certeza ele evoluiu nesse meio tempo com outras lesões do parêntico. A primeira lesão que era mais densa ela absorveu ela se resolveu já em um tempo mais curto porque foi a primeira e as demais ainda persistem com o aspecto meio residual de absorção do parêntico no restante do pulmão. falemos agora dos padrões atípicos da RCNA são aquelas tomografias em que você encontra lesões que não são comuns em covid começando por esse caso masculino 61 anos pós-operatório de neoplasia intestinal tinha sintomas respiratórios de espinéia a 4 dias histórico de tuberculose e nota como é que você encontra aqui uma cavidade no lobo superior esquerdo com uma bola fúngica no interior ele tem uma sequela de tuberculose no lobo superior esquerdo com uma complicação formação de um um aspergiloma no interior dessa cavidade e no restante do parêntico ele tem lesões muito inespecíficas aqui por exemplo consolidações com muita retração de parêntico isso parece também ter um componente lesão sequelar e alguma coisa em atividade uma grande consolidação aqui no segmento posterior do lobo superior direito e presença de derrame pleural tudo isso aqui fala muito contra o diagnóstico de covid-19 são lesões atípicas uma outra lesão atípica em que você tem um paciente com enfisema pulmonar pulmão imperissuflado aquelas lesões enfisematosas centrolobulares típicas do paciente que tem uma carga tabágica anterior e presença de uma consolidação no lobo superior direito como se fosse uma pneumonia bacteriana então esse é um padrão que você não encontra comumente na covid essa enfisema com essa pneumonia bacteriana um outro padrão que na internação a gente deixa muito deixa muito em dúvida é uma paciente que estava internada há cinco dias por uma por um infarto miocárdio evoluía com tosse tipneia e desaturação na internação então a gente via aqui olha muito derrame pleural esses pensamentos septais que diferentemente da covid que acontece de permeio ao hidrofosco e a periférico eles são mais centrais aqui olha nos lobos superiores também tem nos lobos inferiores associado a área de hidrofosco e derrame pleural assim combinando tudo isso o padrão é muito mais sugestivo de uma insuficiência cardíaca descompensada com edema de pulmão agora muitas vezes você pode ter combinação dos dois padrões de edema de pulmão e covid e aí você fica na dúvida se aquilo lá é somente cardiogênico ou se tem um componente infeccioso associado se é somente o covid ou tem outras coisas esses doentes cardiopatas é difícil você às vezes fazer o diagnóstico diferencial esse aqui não tem nada a ver com covid a radiografia de tórax mostrando diversas opacidades nodulares com tamanhos diversos distribuição aleatória tomografia computadorizada no plano coronal a mesma coisa então esse é um paciente que tem um aspecto que sugere muito a presença de metástases pulmonares a covid não faz esse tipo de coisa o outro doente que tinha um aspecto atípico para covid ele está fazendo pneumonia olha é um paciente internado tem redução de volume do lobo do pulmão direito mas ele faz olha pneumonia de lobo médio e pneumonia de lobo inferior então essas áreas de consolidação isoladas em segmentos isso não é típico de covid-19 em geral as consolidações quando ocorrem são consolidações difusas que acompanham as lesões precedentes que são opacidade vidro fosco e áreas de pavimentação e mosaico nos últimos tempos tem saído muitos artigos muitos estudos nos aspectos da covid pós-aguda a covid-aguda é definida como a covid nos primeiros quatro semanas de doença e a covid-pós-aguda é a covid que ocorre depois dessas quatro semanas ela pode ser subclassificada em covid-pós-aguda subaguda que é entre quatro e doze semanas e crônica acima de doze semanas nós estamos realizando um trabalho no Pedro Ernesto e tanto nesse trabalho como em outros artigos da literatura a gente observa que os dois padrões muito predominantes são um padrão de absorção em que você tem um vidro fosco mais tênue não tem aquela distribuição típica do vidro fosco da fase aguda da covid-19 então é um vidro fosco de absorção de redução daquelas lesões inflamatórias da covid e um outro tipo de padrão também muito comum na covid-pós-aguda é o padrão de lesões semelhantes à fibrose a gente vê alguns casos em que tinha aquelas lesões de transição em que o vidro fosco ia desaparecendo dando lugar àquelas opacidades do tipo pavimentação e mosaico muitas vezes associadas já ao início de distorção arquitetural início de formação de bandas parenquimatosas isso é quando você observa mais à frente do doente que ainda permanece sintomático ele está associado a esse padrão de lesões semelhantes à fibrose você tem muitas bandas parenquimatosas muita distorção da arquitetura do parenquima e não necessariamente essas lesões vão predominar indefinidamente elas podem sim ficar como cicatrizes como sequelas mas em diversos outros casos elas se gridem totalmente mostrando que existe um componente atlectásico também importante associado a essas lesões e um terceiro padrão que é citado pouco na literatura mas a gente vê com frequência nos exames pós-covid é um padrão de doenças de vias aéreas é aquele doente que tem um acometimento principalmente das pequenas vias aéreas e como é que a gente vê isso? a gente vê pelos exames em apneia expiratória o doente que vai da apneia expiratória a gente nota aquelas áreas de aprisionamento de permeio ao parenquima do pulmão seja ele com lesões mais de absorção ou parenquima normal somente com padrão de doenças de pequenas vias aéreas é o terceiro padrão que na UERJ a gente tem visto bastante na covid pós-aguda exemplificando aqui esses padrões esse paciente apresentava um padrão misto de doenças de pequenas vias aéreas e de absorção na expiração observem como ficam aquelas áreas aprisionadas por comprometimento de pequenas vias aéreas e na fase em apneia inspiratória tradicional a gente observa a predominância daquele vidro fosco tênue muito discreto ocorrendo uma distribuição diferente daquela da covid aguda por exemplo da fase inicial de pan a paciente de 58 anos que durante a covid aguda fez uso de VM por mais de um mês então ela ficou internada bastante tempo tinha um score de gravidade na época grave mas até que ela apresentava poucas sequelas da covid aguda no parêngua do pulmão não é normal mas não tem tantas sequelas de lesões semelhança fibrose por exemplo essa aqui então é a paciente que a gente analisou a tomografia anterior dela a radiografia simples nesses acompanhamentos pós-covid elas não tem uma curácia muito boa para a detecção dessas lesões que muitas vezes são sintomáticas então aí a gente tem que apelar diversas vezes para a tomografia realmente principalmente quando a radiografia é normal aqui um outro padrão de absorção puro em que você tem esse vidro fosco muito tênue e que ainda nessa fase de covid pós-aguda se acompanha dessas hectasias vasculares que é um sinal típico muito associado a covid-19 presente na fase aguda mas que na fase pós-covid na fase de covid pós-aguda a gente nota ainda associado a esse vidro fosco tênue de absorção doente menina 61 anos teve internada fez uso de ventilação mecânica o score de gravidade clínica aqui está errado é um score grave é leve mesmo porque ele não tinha uso de ventilação mecânica é um score leve desculpa eu que li errado então paciente que não tinha uma covid muito intensa mas que ainda persistiu com sintomas após quatro semanas então essa paciente olha ela tinha uma radiografia que era praticamente normal não tem muitos sinais de alteração ficaria-se na dúvida aqui em uma discreta indefinição da trauma broncovascular mas assim muitos poucos sinais que me despertam me chamam a atenção para a possibilidade de doença olha essa sequência de tomografias no alto na fase aguda e embaixo na fase pós aguda paciente masculino 42 anos com tosse internação de 11 dias no CTI fez terapia com O2 é um paciente que tinha um score clínico grave e mesmo assim não ficou com muitas sequelas esse padrão de absorção é o que predomina nessa tomografia aquele vidro fosco bem tênue quase normal mas você vê que não tem muitas bandas paracematosas de permeio bronquiectasias ele não tinha doença de pequenas vias aéreas é um doente que apesar da doença grave ele evoluiu relativamente bem na fase de COVID pós aguda esse paciente apresenta aquele padrão de lesões semelhantes a fibrose então nota que aqui é diferente daqueles padrões anteriores então eu tenho muitas bandas paracematosas que podem ser áreas de fibrose ou áreas de atlectasia em faixa e essas áreas estão associadas a uma certa distorção da arquitetura do parínquima que parece até que tem bronquiectasia de permeio então é um padrão que você tem a distorção da arquitetura provisória ou não associada dessas bandas paracematosas a esses espessamentos septais é um doente masculino 35 anos fez tosse e febre fez uso de ventilação mecânica tinha um score de gravidade alto e diferentemente daqueles casos anteriores ele evoluiu com essas lesões fibro-atrectásicas de permeio no parínquima do pulmão os estudos mostram que essas lesões mesmo após um ano de evolução da doença elas persistem no parínquima do pulmão essas lesões semelhantes à fibrose então elas podem ter um componente de sequela realmente neste paciente ainda é necessário que faça um acompanhamento com mais pesquisas e de maior tempo se for possível para saber a repercussão disso no parínquima do pulmão em resumo os lembretes mais importantes que o uso das classificações aumenta a curaça dos exames evita aquelas distorções provocadas por leituras subjetivas em que eu acho que tem convívio ou não acho esse achar ou não achar que tem convívio fica baseado na padronização por meio de sinais que são mais encontráveis em cada um daqueles subtipos da RCN por exemplo a padronização facilita o entendimento da doença e permite comparações então eu consigo entender melhor as fases da doença da covid-19 aquelas fases de pan por exemplo elas ficam mais claras na cabeça de quem está laudando e permite comparações seja em protocolos de pesquisa seja no nível assistencial as duas classificações mais utilizadas é a classificação americana da sociedade americana e a classificação corrades na sociedade holandesa e os aspectos da covid pós-aguda que é um assunto que se encontra na moda hoje em dia principalmente com estudos fazendo correlação com a função pulmonar nós na Oeste temos visto três padrões principais o padrão de absorção o padrão de lesões semelhantes a fibrose e o padrão de lesões de vias aéreas seja elas de pequenas vias aéreas ou quando tem bronquiectasia os padrões de grandes vias aéreas todo o caso são esses três padrões principais que nós estamos encontrando quem tiver maior curiosidade de avaliar esses padrões nós fizemos dois trabalhos um deles em conjunto com a pneumologia comparando a tomografia com o ultrassom e um trabalho da radiologia em que nós estudamos 155 pacientes com o diagnóstico confirmado de covid-19 desculpa com o diagnóstico negativo ou positivo confirmado pelo PCR e nós utilizamos uma adaptação dos padrões da RSNA para poder fazer esse estudo nesse podcast aqui encontrado no Spotify Medicine and Imaging eu já abordei diversas vezes temas relacionados a covid-19 inclusive diversos assuntos que eu discuti nessa aula de hoje quem tiver curiosidade é só acessar esse canal Medicine and Imaging e no YouTube também o meu canal ele tem diversos vídeos com palestras referentes relacionadas a covid-19 seja os aspectos que eu discuti hoje como aspectos que eu não dei muita ênfase na aula de hoje porque é uma aula que visa mais a apresentação dos padrões tomográficos muito obrigado dos padrões tomográficos que o que o que ou